Fala galerinha, beleza? Hoje eu trouxe dois convidados especiais para falar do assunto. Eu trouxe aqui a Caliandra, a Caliandra tem 5 anos e essa aqui é uma japa de cabeira de 7 anos. E por que eu trouxe elas aqui? Esse aqui é um hobby, o bonsai, ele não é nada muito diferente do nosso hobby de aquarismo. Porque você tem que ter muita paciência, cara, muito cuidado. Aqui é cuidado todo dia, você tem que olhar, você tem que molhar, você tem que adubar no dia certo, você tem que fazer a poda no dia certo, para você conseguir chegar na perfeição que você quer. Essa Caliandra fica bem mais bonitona, que ela já prestou no horário que ela fecha mesmo, mas ela é linda. E é, pô, é super legal, cara. Se você tiver um dia a oportunidade de ter um bonsai, tenha, porque vale a pena. Não ache que é fácil, porque não é fácil. Dá um trabalhinho danado esse negócio aqui, mas é bem legal, é bem gratificante. Bom, vamos lá, cara. Hoje nós vamos falar sobre paciência. Mas eu quero falar desse assunto por quê? Porque muita gente chega para mim e fala assim, porra, Vinícius, por que seus corais crescem mais que os meus? Na minha opinião, existem dois fatores que fazem os corais crescerem mais rápidos, e eu aprendi isso aí com o decorrer do meu tempo de aquário. E o primeiro deles é o seguinte, o aquário tem que estar maduro. Tá? Cambi o negócio aqui. O aquário tem que estar maduro. O que ele está maduro? É depois de mais ou menos uns seis, de seis meses a um ano, que ele chega e os parâmetros estabilizam. Porque até então é um sobe e desce danado. A hora que você põe um peixe, sobe nitrato. A hora que você regula direito o skimmer, desce. Então é um monte de coisa, as bactérias, uma porrada de influência que deixa esses parâmetros aí. E até você pegar o jeito também da coisa, né? A iluminação, até você acertar. Então isso leva um tempo. Você está aprendendo um monte de coisa. Então demora um pouquinho para acertar esses parâmetros, deixar estabilizado, e aí você pode começar a amadurecer. Ele tem um ciclo, né? Ele vira um ciclo que nem é na natureza mesmo. Como a gente sempre fala, representando o que existe no meio ambiente. Então a hora que você conseguir chegar nessa etapa, que não é difícil, você chega, a gente já viu aqui um monte de vezes que chega, aí a coisa vai muito mais fácil e eles começam a desenvolver melhor. E o segundo fator que nós vamos passar agora aqui, eu vou colocar isso na prática, é bocas. Quanto mais bocas comem, mais ele cresce. E você vai entender agora nessa imagem aqui, o que eu estou falando. A gente tem aqui dois zoantos de espécies diferentes. E eu vou passar a mão em cima de um. Você vai ver como eles estão intercalados um no outro. Ele é um grupo, é uma comunidade. Então, quantos mais bocas tiverem, mais aquele grupo vai crescer. Então se liga só o lance aqui, ó. Eu estou passando a mão apenas em um. E você vê o outro, ele não mexe. Mas todo aquele grupo, um se comunica com o outro, que está tendo uma ameaça. É um animal, é um paguro. No meu caso é o meu dedo. E você vai ver aí que ele fecha. Então pessoal, o que isso quer dizer? Que eles estão realmente, são todos ligados, né. Então quanto maior a quantidade de boca, mais ele vai se alimentar. E assim o grupo vai crescer. Então você viu, eu passei a mão em cima do coral. Só que ele manda um sinal lá embaixo, lá para os outros. E todos daquele mesmo conjunto fecharam. Agora eu preciso deixar também uma coisa bem clara. Eu fiquei um tempo sem podar meus corais. E acabei fazendo besteira. Perdi o controle do Green Star Pólipus. Estou podando ele aí agora. Já fiz a poda do Carpet. Então, às vezes, não é também tão confortável você ter um coral que cresça muito rápido. Que é o que acontece no meu caso aqui. Porque eu acabo perdendo o controle. Esse coral já tomou várias rochas, já matou outros corais. E simplesmente se espalhou no aquário inteiro. E vira uma dificuldade gigantesca para você controlar isso daí. Então, além da paciência. Depois que você passa nessa parte aí de ansiedade. De, meu, de querer que o negócio cresça e tal. Meu, vem os cuidados aí. E umas vaciladas que nem eu dou umas de vez em quando aí. Olha aí, ó. Olha o tamanho da rabiola que sai, meu. É um puta coralzão, meu. Então, tem que ficar de olho. Tem que ficar ligado. Separar direitinho os corais. Tomar esse cuidado para não dar essas vaciladas. Olha, ó. Tem um pedaço do Carpet aí. E aí do GSP do Green Star Pólipus. Pessoal, pessoal que está aqui no C.B. dos palhacinhos. Estão aí tão agressivos pra caramba. Mas isso é normal. Principalmente quando formam um casal. Eles tendem que ficar um pouco mais agressivos. Mas não com os outros peixes. Ficam comigo, né? Ficam com as ameaças. Então, eles dão umas bicadinhas. Dão umas mordidinhas. O que eu queria que você atentasse nesse lance aí. Coloca a mão primeiro dentro do aquário. Espera eles se acostumarem com a sua mão. Eles darem umas bicadas. Porque a hora que você estiver fazendo a limpeza. Não que vá doer. O pior é o susto que você leva. Numa dessas você pode levar tampa luminária. Então, tenha cuidado, tá? Não dói nada. Mas só pra você ter cuidado. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido legal pra vocês. Agradeço muito aí o pessoal que está sempre deixando comentário. Curtindo o vídeo. O pessoal que me procura. Legal, agradeço muito. Um abração pra vocês. Nas próximas semanas aí. Eu estou tentando colocar um vídeo por semana. Vamos ver se eu consigo. Mas a gente vai se falando. Pessoal, um abração. Tudo de bom. Obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.